Cadê o meu amor que estava aqui? O meu, meu Deus do céu, a gente estava no amor Por causa de um caçadone que sofre mais dele Vem de minha família, vem de minha paixão Menina, coisa linda, dona do meu coração O gato na sordina me deixou dançando então Garota, gente fina, o gato passou a mão Quem roubou o meu amor foi um gato de dois pés Mas ele se pergou mexendo com a minha mulher Eu sou um terror e ele vai pedir socorro Ao sentir a força do neite do meu cajou Cadê o meu amor que estava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no robô Por causa de um caçadone que sofre mais dele Cadê o meu amor que estava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no robô Por causa de um caçadone que sofre mais dele Cadê o meu amor que estava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no robô Por causa de um caçadone que sofre mais dele Cadê o meu amor que estava aqui? Sei não, acho que o gato comeu Meu Deus do céu, a gente estava no robô Por causa de um caçadone que sofre mais dele Cadê o meu amor que estava aqui? 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 Sentir a força do dente do meu cachorro Cadê meu amor que estava aqui? Sei não, achou que o gato comeu Meu Deus do céu, hoje em que estava no amor Por causa de um gato todo e restou-me mais vivo Cadê meu amor que estava aqui? Sei não, achou que o gato comeu Meu Deus do céu, hoje em que estava no amor Por causa de um gato todo e restou-me mais vivo Tenho uma solidão cantada no meu peito Uma desilusão do grande amor desfeito Tenho um coração batendo quanto eu vi Um desejo violento e uma paixão desprezada Uma depressão e viência que apavor E de meio e meio, vai e vem sem dizer Tenho um intestal quebrado em minha vida Cicatriz de uma ferida Tragmentos de amor Tenho uma fotografia prescual Tenho uma solidão no quadro de um vazio que ficou O que é que eu faço, isso é tudo O que é que eu digo, isso é tudo Coração já não tem goza pra falar O que é que eu vivo, desejei, desejei, não sei O que é que eu faço pra fazer você voltar? O que é que eu faço pra fazer você voltar? O que é que eu faço pra fazer você voltar? Não quero ver ninguém parado no salão Não quero ver ninguém parado no salão Não quero ver você nessa minha raça Não quero ver ninguém parado no salão Não quero ver ninguém parado no salão Não quero ver você nessa minha raça Não quero ver ninguém parado no salão Não quero ver você nessa minha raça E o olho é friscar minha cabeça, tudo com o rosto tem que surgir E o olho é friscar minha cabeça, tudo com o rosto tem que surgir Cheguei junto ao meu peito, só a dança me me escondar Seu centro que me consola, limita a respiração Pra cantar com a voz macia, esquecer a solitão, pra ir na minha companhia E tem carinho e botão dentro E o olho é friscar minha cabeça, tudo com o rosto tem que surgir E tem carinho e botão dentro E o olho é friscar minha cabeça, tudo com o rosto tem que surgir Sim, sim, vou ficar ainda velha Minha vida não tem graça Se a saudade está morrendo Você corre em minha braça Abre o meu peito de grano E a besteira se embaraz Vai saindo de fininho E se perde na fumaça Vai dar a companhia E tem clare de montonete Vai dar a tristeza, nem saudade Vai dar a companhia E tem clare de montonete Vai dar a tristeza, nem saudade Abre o meu peito de grano Na terceira vez, cara, puta, desabou Eu fui pra lá correndo pra ver o que ela pegou Pegou, pegou, pegou Uma mulher casada que o marido não gostou Azar é o meu peito de grano Não te levo pra jogar Ah, eu sei que você quer Sei que você quer comer A galinha da minha mulher Sei que você quer comer A galinha da minha mulher Lá em casa todo dia A história se repensa No almoço e no jantar Só se fome ou beleza Além de sua galinha Bota pra minha senhora Bota ovo todo dia Bota pra vender pra fora Não te levo pra jantar Ah, eu sei que você quer Sei que você quer comer A galinha da minha mulher Sei que você quer comer A galinha da minha mulher É ruim Lá em casa todo dia A história se repensa No almoço e no jantar Só se fome ou beleza Além de sua galinha Bota pra minha senhora Bota ovo todo dia É pra vender pra fora Não te levo pra jantar Eu sei que você quer Sei que você quer comer A galinha da minha mulher Sei que você quer comer A galinha da minha mulher Almoço e a galinha da minha mulher Música Bailão do Anjim da Cordeão e Vinicius de Aulírio Música Música Quer matar a cria, né? Música